Música Encontro com Fátima Bernardes, oferecimento Crepisa, está negativado? Dinheiro em até 24 horas, contrate agora! Música Boa tarde, o Jornal da Tribuna está no ar. E hoje, durante a madrugada, ventou forte. A previsão é de que o mar fique bastante agitado, com ressaca na região. A gente vai até a ponta da praia falar ao vivo com a Marcela Perotti. Marcela, uma boa tarde. Conta pra gente aí a situação. Agora, por exemplo, tem muita agitação devido ao vento ou não? Boa tarde.